Pronto. Estamos aqui em Sacramento, Minas Gerais. Eu queria mostrar pra vocês essa magnífica fruta aqui, que é a marmelada de cachorro. Ela não é comum aqui nesse tipo de cerrado. Cerrado de transição. Ela é mais comum o cerrado a partir de coromandel, vazante. Mas eu trouxe tudo pra essa região e ela tá indo muito bem. Inclusive fica bem carregada. Essa fruta fantástica, bonita, que tá desaparecendo do bioma cerrado pelos excessos humanos. É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Beleza.